E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, esse é o meu pessoal pra mais vídeo de mapas inscritos. E hoje galera, a gente tá com a mão... Calma, o que é isso ali? Thiago. Thiago, galera, é o criador desse mapa. Mais uma vez o mapa inscritos, vamos ver o que ele escreveu aqui pra gente. Olá, gente, tá bem bom? Deixa eu falar, ele é um arquiteto, construtor, ele tem 3 anos de curso, ele se formou na faculdade de construção minecraftiana e tá fazendo o segundo mapa pra gente. Obrigado, amor. Obrigado. Não quer dizer um mil livro pra gente. Eu vou fazer isso todo o vídeo, deve ser legal. É bom que eu não precise ler muito, só resumir. Tem um sumô, vamos sumô, amor. Sumô? Sumô, eu acho que a gente tem que empurrar o outro da arena, como é que vai ser? Ah, tem que empurrar. Eu não voltei, eu cliquei duas vezes no botão. Olá, esse ninguém é um sumô, é baseada ao bar o outro da arena. Ok, isso vai ser massa. Isso vai ser massa. Ok, você fica num... Ganhei! Caraca, nem começou. Fica no meio, fica no meio, fica no meio. Vou ficar no meio, calma. Calma. Na verdade, vamos ficar um num canto, no outro, no outro. Pronto. Podemos ir um. Aí você cai aí. Nossa. Vai, 3, 2, 1 e vai. Ai, meu Deus. Sai! Ai, eu sou ruim no PD3! Vai! Isso não é PVP? Vai! Ai! 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 Boa, galera, o sumô ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. Vamos lá pro segundo minigame, galera. Temos aqui o quê? Megaquista! Não é mega, não entendi. Ele é grande? Não sei, velho. Eita, é de matemática, biologia e ciência. Já tem, vamos matemática. Matemática, vai, vai. Deixa eu entrar aí. Entrei. Qual a resposta da equação? O X... 10. Nossa senhora. Meu, tá desse... Deixa eu mostrar pra galera. A equação da galera é X mais 30 igual a 40. Você passa o 30 pro outro lado, fica menos 30, dá 10. Vamos lá, vamos pra segunda pergunta. Eu vou esperar. Qual a resposta da equação? 2, 40 menos 10... Eu não sei. Não, pera aí. Isso é fácil. É isso aí, Jotinha. É isso aí, Jotinha. Dá zero. Entra no zero aí. Dá zero. Qual a resposta da equação? Bora matemática, bora matemática. 26, 26 mais 3, 26, 10, 3, 26, 27, 28, 29. Tá difícil, amigo. 29. Dá 5. Caraca. Daqui a pouco ele tá mandando. Quais a resposta da equação? Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei. Eu não vou mandar a equação. Esse 1 aqui é o que? Esse 1 aqui é o que? Eu sei lá. Esse 1 aqui. Eu ouvi que esse não existe, tá? Vai que elevado. Vai que elevado não. Então dá o mesmo número. Não tem problema não. Vamos botar aqui. Vai ser menos 86. Não chuta! Não, desculpa. Já sei que não é 7. Já sei que não é 7. Meu Deus. Ela chutou. Pelo menos ela decorou. O que isso é boa de memória, pelo menos. Ela decorou de todos aqui. É 4. Não é 7, então é 5. Não é 5 também não. É 1. No chute! Galera, como tirar 10 na prova? Fito um case. Você vai precisar aprender, galera. Você elimina as erradas. Você vai eliminando. Eu entendi. Errei. Como é que você é? Eu volto atrás do que eu falei, galera. Sobre a um case. Vamos de ciências. Ô, galera. E esse vídeo, galera, tá sem webcam. Porque esqueci de gravata, tá, galera? O que é fotossíntese? Já tinha um... Onde tinha um case? Galera, eu gostaria de falar que esse vídeo tá sem webcam. Porque esqueci de gravata. Perdão. Muito bom. O que é fotossíntese? Você sabe o que você quer responder, irmão? Eu não sei, mano. Fotossíntese é quando as plantas usam o sol pra fazer energia. É pelo... Eu errei de propósito. Ah, foi de propósito. Foi pra ser chata mesmo. É porque tem biologia e tem ciência. Eu não sei qual é melhor. Vamos, ciência. Então tá. Vai, vamos voltar. Ok. Acertei a... Fiz a resposta correta, galera. Universo é infinito? Sim. Não sei. Não sei. Não sei, velho. Galera, eu vou começar a dar spawn point. Eu estou batendo aqui na mesa e falando, vou começar a dar spawn point. Não tenho o costume de fazer isso. Mas vou ter que começar a dar. Porque alguém está muito serelepe. Tudo bem. Eu vou ficar aqui quietinho. Sim. Universo é infinito. Por que não dá pra ver no sol? Porque você vai morrer queimado. Porque a mão tá lá. Porque é tão quente que não dá pra chegar perto do sol. Não tá bem. Você não tá lá, mano. Você não tá lá. Você tá na lua, mano. Não erre. Não erre. Foco na resposta. Foco na resposta. Ah, já tenho. Já tenho. O quê? Vai pra mim. O quê? Aê! Vitória! Eu estou indo lá. Vitória. Tchau, mano. Eu estou indo lá. Tchau, mano. Tchau. Tchau, Jotinha. Porque o sol brilha. Para o nosso dia, para ficar de noite e para... Para eliminar o seu dia. Acertei. Quem inventou os computadores? J, N, Q, M, K, Z ou... Humano, humano. Eu não sou humano, não. Quantos tipos de zossos eles tiram? Não sabemos. 700, 800. Talvez não dê pra contar. Não. Não sabemos. Opa! Ela é 700, 800. É 700, 800, Jotinha. 700, 800. Ó, no M, K, se contou. Eu não vivi essa época. Eu não vivi essa época. Eu não nasci o dia. Humano. Peraí, spam point. Peraí, spam point. Vai, mano. Mas aqui tem 2, 700. Valeu, mano. Aê, olha aí. Por que a lua não cai? Porque ela não quer. Calma. Por causa da moquete. É aqui, ó. Gravidade. É porque ela não quer. Ela não quer. Por que o sol é azul? Jotinha do que fez assim. Surgiu assim. A luz que vem do centro na atmosfera e se dispensa. Deve ser isso aqui, né? Tá muito científico pra mim. O tijolo é feito com o material. E por quem? E por quem? Argila. Esse aqui. Eu vou ficar aqui no canto. Argila, mano. Olha aí. JVNMITO. Tinha lá escrito argila, JVNQ. Pra mim, tu não é humano. Meu Deus, Mocês. Vamos biologiar agora. Vamos lá. Qual é o ovo dos mamíferos? Mas, mas... Eu não peguei essa parte. Mas, mas... Mas... O mamífero não tem ovo? Olha aí. Peraí, tem sim. O Nitorrico. É o quê? Lógico que era alicoide, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Qual a resposta não é um composto orgânico? Água, vitaminas ou... Acabei de procurar no Google aqui. É oligeci... Oligeci... Deixa eu ver se era essa. É isso aí, é isso aí. Eu vou até ver. Eu acho que é lipídio, galera. Vitamina não é orgânico. Muito obrigado. Eu enterrei. Muito bom, gente. Muito bom. Por que você foi vitamina? É água. É água. Água não é orgânico. Meu Deus, eu vou dormir agora, hein. Quais são os fúdios de ribossomos? Ribossomos. Não, eu sei. Eu estudei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Respiração não é. Respiração não é. Matar as células e deserver as proteínas. Síndice proteica... Não, síndice proteica não é. É matar as células e deserver as proteínas. Vai! É aqui, ó. É aqui! É aqui! Eu tô 10 anos falando que é aqui! Síndice proteica, tradução do código genético, ribossomos... É, tá bom. É isso aí, valeu. Oxi. Nem eu... Qual a vitamina e o sal mineral que estão presentes na coagulação? Não é só no sangue. Caraca! Vitamina C! Não é vitamina C! Meu irmão, tudo bom tá a escutar! Meu irmão, não pula esse vídeo! Não pula esse vídeo! Galera, é comum. É vitamina... Quais são os períodos da... É cá, é cá. Ok. Quais são os períodos da interface? Eu sei! Meu Deus! Meu Deus! Meta... Eu sei! Caraca, nem chuta eu não tô acertando! E eu sou bom em acertar, amor! Nem chuta eu não tô acertando, amor! Eu não gostava mesmo que é isso! Qual o tipo do ovo e segmentação das aves? Meu irmão! A gente sabe disso! É isso aqui, amor! Eu não sei, amor! Eu acertei! Boa, amor! Vamos ver, esse eu sei, esse eu sei. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles pegaram as doenças de escorbuto... Vitamina C! Nossa! Meu irmão, eu tenho que acertar o nome! Escorbuto é uma doença com falta de vitamina C! Eu sou um mito! Só a principal fonte de energia para os seres vivos! Vitamina e carboidrato! 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 Vai, vai, vai! Vai, na fé! Tá com medo? Carboidrato, amor! Eu sou um mito da biologia! Tá com medo! Quem é o mestre de biologia? Os dois! Os dois, os dois, os dois, os dois! Os dois, os dois! Como é que ele sabe? Foi muito bom esse quiz, galera! Como é que ele sabe? Meu irmão, ele tá observando a gente! Tá observando a gente! Vamos para outro minigame, galera! Os dois não, esse minigame eu vou atingir para outro vídeo! Esse minigame é muito legal! Tem um minigame aqui que eu achei! Ah, o Tenteron! Vem cá, amor! Vem pra mim! Vamos lá no 3! Eu vou para a direita e vai para a esquerda, tá? Depois você encontra, ok? 3, 2, 1 e vai! Ela não foi! Ela foi! Já caiu! Eu esqueci de correr! Não deu nem tempo de começar o minigame! Eu esqueci de correr! Não deu nem tempo de começar o minigame! Que é novo, vai! Não, não, não! Esqueci de correr! 3, 2, 1 e vai! Eu esqueci de novo! Ah, não, galera! Aí não me ajuda! Me ajuda até ajudar, ó! Mas, bom, galera! Eu vou deixando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreva no canal! E aí, aqui embaixo! Faça no canal! Calma que você não esquece desse vídeo! Então, agora que consegue! Agora que ele tá falando, não consegue! Agora que ele tá falando, não! Olha ele aí! Mas, então é isso, galera! Eu vou continuar esse mapa em outro vídeo! Então, valeu! Beijos! E até mais! Fui!